O que é que eu tinha que perder as minhas asas? Que injusto! Isso aqui é mais caro que o meu fone! Oi! Não se aproxima! Deixa eu ver quem eu sou! Você é uma estrela na minha casa! Vai embora! Sou uma fada, uma fada! Sou uma fada! Cadê a zagem? Você também não tem peito? Eu não tô jogando na tua cara! O que você faz? Vim cumprir a minha missão! Que é o Extreme Makeover da sua vida! Tô parecendo um cogumelo! Shiitake! Tcharam! Júlia! Papai te ama! Você vai ser pra sempre meu bebê! Essas meninas do colégio só se importam se você saiu bonita na sua foto no Instagram! Por exemplo, é a Verônica! Você acha que ela não peiga? Que ela não tem CC? Que ela não coça o umbigo e cheira? Você só tem que tirar foto no ângulo! Certo! Barriga pra dentro, bunda empinada, larga o peito pra fazer teça, vai! O que você tá fazendo? Tô dando um up na sua textinha! É assim, ó! Eu não sou fada, eu sou fadona! A gente quer ela! Quê? Parou, parou, parou! Parou, parou! Que isso, gente? Dona Júlia! Você conhece a Júlia? Só me vê quem eu quero que me veja. Você não sabe o que eu passei pra conseguir isso daí? Eu cresci, diminuí, cresci, diminuí, cresci, diminuí, apareceu uma estria na minha bunda, fiquei flácida, foi horrível! Qual é? Qual é? Qual é? Quero ver! Adorei suas novas amizades! Elas são da minha turma! Miga! Tua louca! Você faz tudo isso assim, ó? Assim? Assim parece que você é míope, né? Desce, Júlia! Não fiquem bonitos, eu tenho o controle da situação! Mais uma vez, você tá completamente errada. Que porra é essa?